Oi gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Desfaixar aqui o celular, senão vai embaçar tudo. Tô fazendo aqui um minestrone, né? Verdura. Aqui, gente, tem cebola, tem cenoura, batata, alho poró e... Ai gente, como é que diz? Zucchinha. Ai gente, não sei não. Outra verdurinha lá. Não sei como é que diz o nome não, tô lembrada não. Só deixar cozinhar aqui, né? Refoga a verdura todinha, coloca óleo, um pouco de óleo na panela, refoga toda a verdura, depois coloca água. Eu já tenho essa receita aí no canal. E eu vou fazer aqui, preparar aqui uma saladinha de maionese, que é disso que eu tô com vontade de comer uma salada de maionese. Aí eu encontrei chuchu ali, na lojinha do chinês. Então eu vou fazer. Só que eu vou colocar a beterraba também, maçã e ovo. E tem batata e cenoura aqui. E vou colocar outras coisinhas, depois eu mostro pra vocês. Gente, eu vou descascar aqui. Ai, acho que não tem nem que eu ver direito, não. Acho que assim não é pra ver. Vou descascar aqui a beterraba. Eu adoro a beterraba, né, gente? A beterraba ali da horta. Peguei agora. É disso que eu tô morrendo de vontade de comer uma salada de maionese. Só não tinha feito ainda porque eu tava sem maionese. Aí hoje eu fui ali resolver um negócio, resolver uma coisa e comprei a maionese. Gente, eu vou descascar aqui. Aí depois eu vou colocar primeiro. Eu tô pensando em colocar a beterraba, eu vou colocar ela ralada. Não vou cozinhar ela, não. Vou cozinhar só o chuchu, a cenoura e a batata. Eu vou colocar ela ralada. Eu tava até querendo colocar a cenoura ralada também. Não sei se eu vou... Vou ver aqui o que é que eu faço. O que eu decido. Mas eu acho que eu vou colocar a cenoura ralada também. É bom. Cenourinha crua, raladinha. Gente, eu vou lavar aqui e volto. Gente, eu vou fazer tudo cozido mesmo. Vou colocar aqui. Cortei aqui a cenoura. Vou cortar o chuchu. E a beterraba, né? Porque eu não acho que eu vou colocar primeiro a beterraba. Porque o chuchu é menos durinho, né? Cozinha mais... Mais depressa, que é a beterraba. Então, eu vou colocar... O chuchu junto com a batata. E... É tudo junto. É só que eu vou colocar primeiro a beterraba. Ai, gente. Vou dar uma pausa aqui. Porque senão fica um vidro muito. Enorme. Só cortando verdura. Vou dar uma pausa aqui. Quando eu cortar tudo, eu volto. Ó, gente. Cortei aqui. Tá a beterraba e a cenoura. Vou colocar a água agora aqui. Vou colocar pra... No fogo, né? Pra cozinhar. Aí, quando começar a ferver... Que ferver por... Uns dois minutos aí. Uns dois ou três minutos aí. Eu coloco o chuchu e a batata. Gente, ó. Eu já cortei o chuchu e a batata. Tá ali na água de molho. Agora, vou cortar a maçã. Eu já cortei aqui três ovos. Que eu já cortei aqui, ó. Eu vou deixar aqui. Né? Três ovos cozidos. E agora, eu vou cortar aqui. Essa... Limpar essa maçã. Pra colocar. Pra cortar. E colocar também. Vou cortar, gente. Porque eu não quero que o vídeo fique muito grande. Aí, eu vou tirar a casca também. E depois eu mostro pra vocês. Quando eu for colocar a batata e o chuchu. Gente, ó. Eu vou colocar agora... Essa quantidade aqui de manteiga. No minestrone, né? Porque já tá cozinhado. Vou colocar também um pouco de... Ai, gente. Só com a mão aqui. Deixa eu ver se eu gostei. De... Ai, gente. Coimpo. Pronto, gente. Aqui agora, está pronto. É uma delícia. Esse aqui pra janta. Uma delícia. E aqui o minestrone está pronto. E eu vou experimentar agora aqui a verdura. E vejo se tá pronto pra tirar. Gente, eu vou tirar, desligar a verdura. Porque já está no ponto. Agora eu vou... Escorrer ali. E... Colocar, né? Misturar tudo. Gente, ó. A verdura já tá toda aqui. Tá o ovo. E... E a... Ai, gente. A maçã também. Agora eu vou colocar uma latinha de... Meia latinha de milho verde e ervilha. Não vou colocar toda. Vou colocar um pouco de... Coentro. E agora, vou colocar também a maionese. Ai, gente. Eu vou ter que dar uma pausa aqui. Porque com a mão só, eu não consigo. Ok? Vou colocar aqui e volto. Gente, agora eu vou dar... Aquela misturada, né? Misturar tudo. Pra ver se tá bom. Se é bastante a maionese. Eu não gosto com aquele horror de maionese. Eu gosto com bastante maionese, gente. Mas não, muita não. Porque tem gente que coloca um vidro de maionese inteiro. Eu não gosto. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho de... De coentro. Gente, eu vou misturar bem aqui. Ai, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, ó. Eu misturei já todinho. E ficou assim. Ó. Eu não coloquei mais maionese. Pra mim tá bom assim. Do meu gosto, tá bom assim, né? Se você gosta de muita maionese... Tem gente que coloca um vidro de maionese inteiro. Mas... Pro meu gosto, né? Essa tá boa. Você coloca o que você quiser em casa. Tá? Então, pronto, gente. Esse era o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem um like. Comentem. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho pra receber as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.